Fala galera, Rafa Binaria, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2023 aqui no canal. Sejam bem-vindos ao GP da Itália, onde é querido? Chegamos ao GP de Monza, pista boa para acelerar, vídeo bom para a gente recuperar. E vamos lá pessoal, o que eu tenho para mostrar para vocês? Ficou pronto agora o item 3 da fabricação da aerodinâmica, próximos 9 milhões e mês a gente vai colocar aqui no motor, aqui a gente vai aguentar a durabilidade, beleza? Eu não sei porque a moral está baixa, do chassi parece que deu algum bug, eu não falei nada, nem escolhi nada, não sei o que aconteceu. Mas assim, vindo as peças, a princípio a gente acaba indo para a quarta, quinta, melhor força, tá? Então tem que chegar essas peças, nessa aqui a gente tira no braço, mas na próxima a gente vai precisar, tá? Então aqui a gente tem uma, duas, três, quatro peças para chegarem em quatro dias, tá? E aqui tem uma, duas, três para chegarem em 25 dias, tá? Então é para vir um reforço grande aí de peças, beleza? Como que a gente está na qualificação? 238, estamos a 18 pontos, né? A frente do Norris, o Norris chegou, né? A Rafa Bin Race a gente já abandonou o campeonato de construtores, está lá para baixo, né? E a gente tem aí boas provas, tá? Eu espero que nós estejamos bem reforçados já no Japão. Pô, porque daí a gente vai pegar só coisa boa, a partir do Japão, o Qatar ali, a gente vai estar só com peças legais e quem sabe México, Brasil, a gente vai estar até com aerodinâmica. E quem sabe Portugal, Las Vegas já não chega a peças de motor, né? A gente tem que tentar chegar em Abu Dhabi ali como primeira, segunda melhor força para a gente segurar aí esse campeonato. Como eu gosto dessa pista, galera. Como eu gosto dessa pista. Eu acho que é a que eu mais gosto, cara. É essa, Red Wing, o que mais, galera? A Spa, Interlagos, a gente acaba gostando muito também, né? Mas essa aqui é o que mais me dá prazer de andar. E de vocês, qual que é a pista favorita de vocês? A favorita, qual que é a de vocês aí? Coloque aí, vamos ver se a gente combina aí nas ideias. Pessoal, esse aqui é o setup da corrida, bem agressivo, que só assim a gente vai conseguir tirar alguma coisa do carro. Lembrando que nosso carro está lá atrás, né? Em desempenho. Eu acho que assim a gente vai conseguir ser competitivo. Galera, eu achei que a gente estava mais competitivo. O que eles estão fazendo? Um 17, cara? É muito puxado, é muito puxado. Aí foi aquele balde d'água, né, cara? Broxante, cara. É muito... Eu não faço 17,9, nem a volta já foi ótima. Olha aí, ó. Bolado no Enzo. Caraca, pessoal. Quase que a gente roda, manos. Olha aqui, ó. Quase que a gente roda. Eu preciso fazer um 18 baixo pra conseguir ficar próximo do Q3. Mas a gente não vai pro Q3. Mas a gente não vai pro Q3. Até agora A voltinha está No limite Está perfeita Muito boa também Droga Entrou uma quinta, galera Entrou uma quinta, galera Eu não acredito, cara Um dia que eu estava com a cabeça Era uma cesta Aí para entrar lançado lá Minha nossa senhora Que cagada que eu fiz ali Perdi a concentração ali Desci duas Mas, cara Será que aquela quinta ia dar um 17,9? Puts, acho que não Daria um 18,0 18,1, né? Mas é isso, pessoal Tá bom Vamos lá Era o que eu imaginava Até prefiro não gastar o carro, né? Vamos tentar fazer uma boa corrida Vai ser bem complicado Mas vamos tentar avançar E pontuar o máximo, tá? Lembrando que nós estamos com 18 pontos Na frente do Lando Norris Chega logo, Peças Chega Vamos ver como é que foi a vergonha Será que eles foram para um 16, galera? Olha isso, cara 16,4 Exagerei, né, galera? Eu exagerei, mano Estamos a 110, tá? Estamos a 110, tá? Só para lembrar Caraca Que vergonha Nossa, o décimo 17,4 Ainda bem que a gente não foi, cara Nossa, ele quer passar uma vergonha Vamos lá Dificuldade, hein? O Liam Lawson De Vries Hulkenberg E o Alexander Albon Pega o último lugar no gris Que largada, meus amigos Ô louco Quinto lugar Colhemos certo Agora eu de amarelo Com o pessoal de vermelho Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer É progressão, galera A gente só vai conseguir ganhar na progressão Então deixa Se for para passar, vai Não vamos dividir curva agora O DRS dessa galera Tô de amarelo ainda Depois a gente vai passando um por um Mas precisa A Mercedes eu acho que não vou deixar passar Porque não tem final, né? Aí E tá de pneu duro também A galera do vermelho A gente deixa Ó, ele vai já peidar A Mercedes aí, ó Agora não chega mais, ó Já bateu O limitador dela Lembre disso, ó Lembre disso, Pérez Eu te ajudei, hein? Vamos lá Estratégia, né, galera? Estratégia, né? Do grego Oh, meu carrinho Eu preciso de você Eu preciso de você, cara Vamos, carrinho Vamos, preciso de você O DRS será ativado nessa volta Você pode usá-lo Quando estiver até um segundo Do carro à frente Na zona de DRS E aí Gasly já não cola mais, tá? A princípio não cola mais Só porque eu falei, né? Abrimos a asa Não? Abrimos, sério Primeira parte concluída, tá, galera? Vamos pra segunda agora A hora que é começar Pro bridir agora O primeiro é Tomara que não seja o O piastre Tá só na manha aqui Ah, tem dois lá, né? Aqui a gente tá brigando Pelo terceiro lugar Tem uma Ferrari lá na frente Me cede aí, Pérez Agora é a tua vez Valeu, Pérez Troca de cortesia aí É, aqui é o piastre Lá é o Norris Menos mal Ó lá, ó lá, ó lá Tô aqui já, filhão Demorou Demorou É, cara Olhou pro lado Piscou Passei Vamos lá Eu vou, hein O carrinho saindo de traseira Ali na plenagem Travando Vai conseguir segurar Boa E se atrapalharam Perderam o contato Agora eu tô sozinho É isso? É, 1.2 Quinta volta Terceiro lugar é nosso Só que a gente não tem como progredir até lá agora Eles vão ter que brigar muito ali na frente Pra gente chegar Opa Alguma coisa aconteceu ali Isso, lado a lado lá que ajuda Aí, foram 3 a 4 décimos E toda a volta Consegui manter Menos que 4 E ficou baixando Cuidado em todo o percurso Safety car na pista Fique de olho na diferença de tempo Precisamos manter delta positivo Para evitar Eita, galera Mantenha delta positivo Camarada, não se preocupe com isso Acontece com todo mundo Coloquei uma nova opção de estratégia Pra você no painel MFD É, vou ter que ir pro boxe, galera E colocar pneu duro Acabou com a nossa estratégia Aí eu coloco uma asinha a mais na frente Tragou a nossa estratégia aí Eles vão estar de amarelo E a gente vai estar de branco Enzo entrou nos boxes Enzo nos boxes Vermelho não ia dar, né, galera É, galera Quis começar com amarelo Depois vermelho Pra dar o show Agora tá tudo contra a gente Vamos lá Boa Não sei se eu vou prear Mas tudo bem Ah, jogou na minha frente, cara Demos uma encostadinha Espero não ter quebrado nada Agora tem combustível Pra caramba Nossa, saiu outro pneu Meu Deus Não faz curva, galera Acabou pra gente Ah, por que isso foi acontecer, irmãos? E eu coloquei Eu coloquei Também tá sem temperatura ainda, né? Eu coloquei frente ainda Vai ser que ele se torne ainda Controlável Ó Estão brigando lá A gente tira esses sete décimos, hein? E atrás, ó Ficou longe Vamos ver se a gente aquece bem ele E se melhora Eles tão me dando chance Eu tô desperdiçando Eu tô querendo achar o carro ainda Vai, mais uma briga A gente chega Tô sem energia, mano O TRS foi ativado TRS agora está ligado Vamos, vamos, vamos Tem que fechar o pau agora ali Boa E gastar tudo aqui Tentar ser perfeito lá na frente Porque aqui a unha a gente tira bem Melhor não falar nada, né, galera? Melhor contornar ali E aproveitar o presente Vamos, vamos, vamos Na frente de merda Às vezes entra e às vezes não entra, galera Eu não consigo entender Vai, 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 então Anrua E dê a chance O pior é que eu acho que é melhor O pior é que eu acho que é melhor o Norwich na frente Eu não vou conseguir chegar assim É arriscado Posso perder a A segunda posição Mas eu acho que é melhor tentar Para a sua vez que o Norwich chegar Eu vou deixar passar Ele tem carro para chegar na Ferrari Eu não tenho Cara, eu não vou brigar pelo terceiro Pelo segundo Eu quero brigar pelo primeiro Lá, lá ele vai chegar Só precisava fazer isso Por que a frente não entrou naquela hora? Olha isso, cara Vai, 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 vai Vai que a gente vai Eu vou tentar Ele está a meio segundo dele Agora quase aberta, né? Ah, eu que abri asa Ah, droga Eu fiz a técnica lá Vai, cara Vamos, cara A gente tem cinco votos para resolver isso aí, tá? Virar 1.9 Vamos ver se ele consegue O pessoal de trás está longe, tá? Então eu prefiro perder uns três pontinhos aqui Mas tentar ganhar um monte do que Estou arriscando Conseguir o primeiro, né? Eu vou guardando energia Para conseguir pegar as asas, né? Olha, olha como ele está indo, ó Meu pneu vai melhorando nesse minuto Não seguro ninguém E a asa para chegar próximo Só que pode ser que eu fique agora Não, não vou ficar não Isso Quanto lá Ainda falta um pouquinho Vou ter que gastar aqui, galera Porque não vou perder asas lá na frente Ô, mouse do caramba É brincadeira, galera? É brincadeira? Foi mal, hein? Foi mal Acontece Nas melhores famílias Até quebrou o negocinho do mouse aqui Espera aí Acontece, tá? Que susto, mano Vamos lá Eu tenho que achar a base dele ali Que caiu Aí o volante treme tudo aqui, cara Vai tentar chegar lá ou não vai? Bora, Norris Agora que eu vi que poderia fazer a volta rápida Tá chegando Olha, eu atrás dele Estou fazendo meio segundo Quase mais rápido Que eu faria sozinho, entendeu? Isso é progressão Vai, cara Vai, cara Vamos Senão vou ter que te passar É, tá nesse Tá nesse É, eu vou passar na próxima Porque vai que meu pneu tenha melhorado agora Eu tento esticar um pouco Dei a chance aqui Ferrari tá fazendo Leclerc tá fazendo a corrida da vida dele Em casa ainda, né? Na casa da Ferrari Eu vou preparar pra passar lá na outra, tá, pessoal? Aí vamos ter 17, 18, 19 E aí vamos ter três voltas, tá? Eu vou tentar segurar Tá bom Você tá passando a 17, né? Na volta, na final da 17 É que essa aqui eu vou na moral ainda Não tem ritmo pra chegar lá, tá? Tua só Não adianta Ele tá até abrindo Mas tá Eu vou Vai Agora eu vou usar tudo que eu tenho Pra ver se a gente consegue chegar lá Olha isso Agora o cara decide andar Ele mesmo se pergou Perdeu o azar Restam cinco voltas de combustível Ele mesmo se pergou 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 E agora no final os pneus estão virando Galera, esse pneu está virando muito agora no final E agora no final Agora ele pisou Parece que ele estava só segurando Ele viu que eu comecei a chegar Mas eu fui no limite da frenagem Ele acelerou só para não pegar o DRS Aqui ele tinha carro Eu estava só brincando comigo Mas melhorou, melhorou meu ritmo no final Está ótimo galera, está ótimo A gente fica na liderança A festa aqui dos italianos A gente não estraga Olha como ele ia, olha Quando ele quer ele vai Olha isso 1.9 Ele estava entupido de energia Esse sacana Meu Deus do céu E o Maldi, será que quebrou? Vou ter que achar assim agora Até achei já Boa galera Segundão Corridaça 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 Estamos na briga Olha aí, até que caiu aqui Vitória no GP da Itália Uma corrida histórica Boa, boa, boa Parabéns Festa na Itália A gente não estraga a festa Eles entenderam, né pessoal Eu achei que a gente ia fazer Uma dupla boa ali Para chegar na frente Fica a dúvida Se eu tivesse passado Tivesse ido embora Mas cara Naquela hora Que eu estava tentando ir para a freia Que eu deixei ele passar O Norris Meu carro não estava rápido Ali quando chegou nos 23 24% de gasto O amarelo deveria passar dos 30 E melhorou, né Então tá bom Tá tudo bem Fazendo a nossa parte Tá todo mundo feliz Todo mundo alegre E vamos lá Continuamos na briga Fizemos milagre com esse carro Então vamos rever a classificação dos pilotos Vamos conversar, Antony Quem você acha Pera aí pessoal 20 pontos Consiga ampliar um pouquinho mais, tá Foi o Charles Leclerc Com certeza E aqui com 171 Red Bull passando da gente Já tinha passado, né E é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Vamos com tudo Agora eu vou com o Japão Você que chegue às festas Valeu Rafa B Ficando por aqui Aquele abraço Fim com Deus Tamo junto Valeu Fui Fui